Aviso, aviso, avisou, opa, malabarista, muito bom, eita, esse é habilidoso, esse aí leva 100 conto o meu fado, na hora, pegou 100 conto, boom, eita diga, 150, 150, calma, vai aumentar, hein, eu dava 150 pra ele, chat, calma, não me impressionou, ih, 100 contos, ai, 2050, ai, 25, não ganhou nada, tá puto, não, Ah, não, viado, não levou nada meu, viado, não levou nada meu, chat, ele tava, mano, ele tava ganhando um dinheiro, viado, ele tava ganhando, mano, ele ia levar mais, viado, eu tava disposto a pagar mais, do nada ele perdeu tudo, viado, qual foi, ei, não vi, pera, voltar o lance, tá, ai, porra, o iFood, Tá bom, mano, os dois é do iFood, eles, eles se entendem, eles se conhecem já, eita, porradão, carai, voou muito, ralou muito, aquele que caiu nu, ele ralou muito, chat, ele tem ficado branco, aquele que demora a coisar, cara, que porra, Delson, motoqueiro passou direto, não quis ajudar, esse aí parou, pra ajudar, Essa bicicletinha corre muito, mano, como que ele tem esse porradão todo, o motoca não parou, pois estava com a bag extremamente pesada, com muitas entregas, tá, Entendi, a bag, o motoca busita para liberar a passagem do corredor, sai do corredor, sai, do corredor, sai, Calma, devagar, pra não bater, mexendo no celular, ixi, aí, ó, ó, corredor, tomo indo, O motoca se perdeu no corredor e o sinal fechou, vai, vai, tá brigando, hein, ó, o pau vai quebrar, Passa por cima Meia hora acelerando aí Logo dá pra passar todo mundo aí Você nem sabe se a buzina foi pro cê E tá aí cogitando aí, truta Você nem sabe se a buzina foi pro cê E tá cogitando aí Você tá reclamando por que então? Caralho A briga era lá na frente lá Mas do nada o de trás ficou puto E já tá querendo Arrebentar o cara, viado Que? O que? Mano, o pau vai quebrar Fodeu o chat Falou o seu nome? Foi boa, mano Não vou rir disso não porque é briga de time Todo mundo sai rindo, não quer ninguém rindo não Não, mas se você está atrás de mim É porque é para mim Mas falou o seu nome a buzina? Atendeu, buzina falou o seu nome Posso buzinar mais não, então? Puxa, eu vou continuar buzinando Então você continua reclamando Firmeza, meu truta Acelera aí, truta Certo? É, eu tinha que fazer isso antes Ih, não Aí ele ficou puto com o cara Era o Davi 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 guiçando, pô O que que essa mão tá fazendo aí, meu filho? Eita, dois montão Vrum, vrum Só eu, burrão Nossa, foi o problema da lama Ai, ai Eita, caralho Você arrombou Ele falou só ele que era o burrão Mas na verdade não foi o burrão não Comprou o terreno Ai, caralho Caiu feio Caralho, que azar E eu tava bravo porque eu molhei o pé É, eu passei de propósito dentro do barro Eu sabia que ia dar mel Cê é louco Já era Caraca O que foi? Ô, 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 ô Volta, volta, moço Esse vídeo vai ter de tudo Volta, moço Esse vídeo vai ter de tudo Melhor vídeo do meu canal Cara cai sozinho descendo da moto O outro se joga na lama A gente gosta de ver isso aí Os caras se quebrando É, mostra pra todo mundo desgraçado Minha vergonha Eu sou o Felipe, chat Na vida Isso ali É o pé que tá na hora O que é isso que tá nisso? Porque esse motorista de aplicativo Estava transportando um casal Quando nota que a mulher Estava deitada com os pés Apoiados no vidro do carro E ela estava usando bota Bota perto ou machuca, chat Não sei Pô, eu não vi não, cara Mas num pé Como assim? Não, vê lá atrás, ó Como assim, cara? Não, sério Mudo respeito aí Você pode até ficar deitando Mas com o pé Mostra aí pra gente ver, pô Pô, desculpa Pô, total, cara Porque aí destrói o carro Pô, mas já é desvindo o seu carro? Oi? Não entendi Meu pé aqui tá desvindo o seu carro Mas são todas as vozes Foram modificadas Para preservar a entidade de envolvimento Não tá nem gostando de ser ouvido Não, tá modificada não Tá modificada não Já é Já tirei Eu vi depois, tá Eu quero ver a briga, mano Quero ver a conversa A mulher deitada Apoiou o pé na porta do carro Ih, mané Será que não pode apoiar o pé, não? Às vezes eu fico estranho, mano Dentro do carro Quando eu tô relaxadão Tá com os pés na porta, cara Vai arranhar o corpo Caralho, irmão Que frescura que tu tem, mano Por que que tu não fica Dentro de cara Com a porra desse carro, mano? É frescura Isso é Rio de Janeiro Isso é Rio de Janeiro, já Por que que tu não fica Dentro de cara Com a porra desse carro, irmão? Tá encostando no teu carro, pai Não é frescura, não, irmão É Rio de Janeiro Por que que ela nunca Só pensando nisso, parceiro Ela tá com o pé na porta Se liga, irmão Ela quer que bote o pé na porta Não Por qual motivo, parceiro? Que ela ia ficar aí fudendo tua porta Pra não machucar o f... Pra não quebrar minha porta Pra não quebrar minha porta Então ela tá ali de sacanagem Quebrando a tua porta Irmão, você pode botar o pé na porta Ela tá ali de sacanagem Quebrando a tua porta Então é isso que tu tá falando? Pode botar o pé na porta É isso que tu tá falando? Que ela tá quebrando a tua porta? Fala só pra mim isso Vou falar de novo Fala de novo aí, pô Fudeu, vai tomar porrada Não, por favor, não fala direito, pô O cara vai meter a ajudaria Ela tá quebrando tua porta Por causa de quê, irmão? Por qual o motivo, parceiro? Fudeu, chat Senta direitinho aí, cara Mara com isso Por que senta direitinho Não pode fazer nada nessa merda, rapaz Olha aqui, cara Porra, e aí o quê? A mulher tava com a perna ali Não pode fazer Eu tá gritando por quê, rapaz Porra, eu fiquei Tá de palhaçada, irmão Só pode tá de palhaçada Claro, porra Tu acha que eu tô aqui de sacanagem contigo? Que pica, chat Eu tô levando você Ele me conhece, cara Por isso eu vou quebrar Hum, esse Você não me conhece é foda Isso dá um merdeiro da porra, chat Se o cara prestou atenção Que ele falou Você não me conhece, fodeu Agora que o pau vai começar A quebrar de verdade Tu me conhece o quê? Ih, tu me conhece Mas a mulher já falou, ó Porta que tu tá falando Que a mina tá com a porta Eu tava com a perna Tua porta Irmão Eu tava com o pé no vidro Agora é o pé na porta Que frescura é essa, irmão? Irmão, olha o meu tom de voz Falando com você, cara Mas já tô de saco cheio de tu já, porra Tô falando que agora eu tava com o pé no vidro Agora tá com o pé na porta Por que isso? E aí, fala aí Desce no carro e põe Não, não, vou descer, pô Tá no cartão, porra E aí? Chama a puta Quero ver que tu falasse que era no dinheiro Que tu ia fazer isso, porra Tá no cartão, porra É truque? É treta? Liga pra polícia aí, você também, porra É treta, amor É treta? Ih, fodeu Pega o telefone aí, liga aí Se tivesse no dinheiro, eu queria ver se tu falasse Desce no meu carro Não vou descer, pô Não vou descer, pô Então cancela a corrida, pô Que tá no cartão Não vou descer, não Desce no meu carro Liga pra Ana Eu vou cancelar, desce no meu carro Então cancela, que eu quero ver Liga pra Ana aí, manda a Ana Não vai descer, não Não vai descer Não vou descer, não Eu queria ver se tivesse no dinheiro Arriscado, motorista Que porra tu tá fazendo Como é que tu continua dirigindo Com os dois atrás de tu Se eles garram ali o cinto E segura pra te enforcar Fodeu Os caras ajudam, chato Não pode dar mole pra vagabundo Qual foi, chato Desce do carro todo mundo E fica ali Parado, liga pra polícia Pra chegar, chato Então, tá ligado? Se ele falasse que ia Ele ia atirar Se tivesse no dinheiro Poxa, irmão É isso que eu tô querendo Que você entenda, cara Não grita no meu ouvido, não Irmão, olha só Você falou duas vezes Não grita no meu ouvido Não grita no meu ouvido Não grita no meu ouvido Agora ele ficou puto Agora ele ficou puto Você falou pra mim duas vezes Não grita no meu ouvido Não grita no meu ouvido Não encosta em mim, não Não encosta em mim, não Não encosta em mim Não encosta em mim Faz o que você quiser, então Quero ver se tivesse no dinheiro Para no posto Para no posto Eu queria ver que você Que fizesse isso Isso aí eu conheci já Isso aí é na Barra da Tijuca Esse postinho parava direto Pra pegar passageiro Aqui vai ter duas divisões E uma virada à direita Isso, vai, liga Costa em mim, não Ela pra direita E a divisão de rua Trabalhei muito aí, chat Boa noite Tá perto da praia 5 minutos da praia isso aí Achou o PM Chegou, chegamos Polícia, socorro Por favor Socorro é foda Socorro é foda, chat Polícia, socorro Socorro Obrigado aí O Edmar Matias O Marco Nilson E o Mauro Ivan Fernandes Vamos ver o que ele vai falar Socorro é foda, chat Vamos ver qual é a versão dele Vamos ver qual é a versão dele Liga pra Ana E manda a Ana cancelar Tá, a corrida Policial, por favor Eu sou motorista de aplicativo Estes dois aqui Estão badinando dentro do meu carro Está sendo gravado aqui Está tudo gravado Está ao vivo E aí? Estão com o pé na porta aqui O cara me ameaçou Estava dentro do carro aqui Me ameaçou Colocando a mão de mim Eles estão fazendo O maior agazarra Dentro do carro É que nem foi eles Que pediram o carro Me desculpa aí, policial Olha como eu estou falando aqui Dá licença Está gravado Ela pegou o pé na minha porta Está derroçando Vai arranhar, vai quebrar Falei com ela A mulher está gravado Viu já Entrou na pica Mentira Dizendo que enquanto ele está trabalhando Como motorista Ele mora de frente para o mar Falei que era perto da praia? Que vale mais a educação Que vale mais a educação Valeu? Doidão Valeu? Que vale mais a educação E não foi nem você que pediu o carro Não foi nem você Foi tua amiga Foi tua amiga É isso aí Tem nem condição de pedir um Uber, porra Aí, ó Aí que é foda Aí é o ego Tá ligado? Por quê? Porque ele já quis tentar humilhar também Tá ligado? É um querendo É a briga de ego aí, chat Mas não julgo Não julgo É foda Nervoso Liberou Boa Ficaram a pé, ó Não tem nem condição de pedir o carro Olha lá Não tem nem condição de pedir o carro Boa, boa Boa Motão Parou Ei, peidou Ah não Ah não Derrubou a moto no chão do nada Viado Motão desse Vacilo mesmo Nossa, que bateu Ai, deu só um beijinho Não bateu não Eles se gostam Eles namoram Não namoram, chat? Acho que eles se gostam Não se gostam? Acho que sim, mano Ó, tá vindo de novo Pra fechar Tome Fui Fui Que zona da miséria Ah, freou Pra poder discutir Veio Oi Ai, ô, ô, ô Sai, Dix Motorista tava buzinando Utilizando o celular Eu li errado Porque eu sou burro Antenão de pipa Ok 30 por hora Buzinou Tirou Veio dar uns porrão nele É, acelera, mano Vai embora tranquilamente Pra casa Que isso Ó o ônibusão Como é que vem Tá Renuncia aí Finalmente dá uma parada Cruze, cruze Não sei se é cruze É outro Todo dia 120 por hora Caralho Só chovia Não tem como fazer Aí teve dia Que eu não pude postar Teve dia Que eu tive que postar Vídeo antigo Sim 120 por hora Estava dentro do limite Tá dentro Tá dentro Não é o que a gente quer A gente quer sempre trazer Um conteúdo É, novo Apesar de que Alguns vídeos no short Nossa, filho Você freu tanto pra quem, filho? Ah, filha da mãe Você quer fazer Break check, cara? Break check? Você quer fazer break check? Ah, não Vai ter break check No meu vídeo, não, chat Vai ter break check, velho Eu tô no meu direito, filhão Você quer meter um break check? Ó, 80 por hora Você tá bravão por quê? Break check Por que que você tá bravão aí? E mete um break check? Ah, você mostrou a arma Caralho, o maluco puxou o ferro Do nada O maluco puxou o ferro Do nada Meu filho A laja de o ferro A ferro O cara puxou o ferro Você mostrou a arma Você mostrou a arma? Você mostrou a arma? Você tá louco? E agora? Explicou que é break check Caralho, puxou o ferro, viado Do nada Do nada Eu ia embora, mano Ó, agora vem Não abaixa o vidro não Vai tomar Você tem problema, cara? Ei, ei, ei Você tem problema? Ei, vai tirar em mim, vai dar em mim Você tem problema? Você tem algum tipo de problema? Você tem algum tipo de problema? Beleza, fechou então Fica tranquilo De boa Não, eu tô gravando Não, 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 não Eu tava menos de 120 Eu tava menos de 120 Mas fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Agora você nunca mais Mostra uma arma pra ninguém Beleza? Só pra você saber Vai lá, vai em paz Vai em paz É uma arma, chat Eu tenho medo, chat Eu sou o carona, tá ligado? Eu sou o carona ali do carro Que eu tô Calma, não, não Ele tava 140 Eu vi, eu tava no carro Eu vi Ele acha que ele me intimida Ele deve... Posteriormente O motorista Consultou a placa E constatou que se tratava de um veículo Que havia sido Aprendido pela polícia E outra Mesmo que eu estivesse A 140 Como ele disse que eu estava Sim Mesmo que eu estivesse A 140 Como ele disse que eu estava Foda É obrigatória a passagem Tem que sair da frente Agora ele tá a 170 Tá a 170 agora Não importa A velocidade Eu vou deixar aqui o trecho Se eu tiver a 280 A 300 km por hora Tem que dar passagem Sai da frente Eu não quero ler isso não, moço Tira isso da frente Boa, moleque Tá, tamo lá Tamo na rua Você anda fogo? É a moto do motoqueiro fantasma aí, chat? Ela tá passando produto no esgoto Ah, é Descia fogo na moto, cara Tá queimando o pneu aí Ô, escudindo o motor Ô, rapaz Tamo vindo Viemos forte Avanção Ai, ô Eita Ai Celtinha Calma Celta vermelho Eclipse 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 não é A gente tava usando celular Olha lá Fazendo merda, chat Ó, fazendo merda, mano Fazendo merda Devagarzinho Ei Sai, sai Porrô 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 O mal que tá acontecendo no carro dele, pelo menos Se for o da direita, a gente estragou o carro à toa, mano Ó Parou pra conversar Quebrou? Quebrou? Quebrou não? Não, e o senhor aí? Não, quebrou não Não A senhora, aquele carro, me fechava e eu, quase que eu ia caindo aqui Estava na minha mão Não, eu vi, mas a senhora tava muito pra cá Desculpa, viu? Tá bom? Vai lá Segue o fluxo Segue o fluxo, chat Canal Atenção O canal Eclipse não incentiva as ações a seguir Respeite a agilha de trânsito e dirija sempre com a máxima caldana Ninguém se feriu durante esse vídeo Tá bom, vamos ver Também não, hein Canal Serol também não, hein, chat Tava no Proxerace aí, mano Tá Passamos Eita Ai, ai, ai Caralho, que pica, chat Ai, ai 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 Caralho, que pica, mano E agora que eu vou ficar com medo de andar de carro Por causa disso, desse cara agora Caralho Tá, porra É o Brian Quase Não tente reproduzir, claro Como se a gente fosse Como se a gente fosse Nunca, tente de trata as pessoas игрadoras, dois que pedir acompanh night E tem a 잘�raut, número mas